Que a associação da van hoje fez seu resultado Com dez duplas de vaqueiro e bons cavalo afamado Os corda de coro cru vieram pra UPAGEU Voltou com ponto cravado Vou dar o meu obrigado do hoje e do amanhã Do Parque Nilo do Santo Vaquejada eu sou fã E daqui eu mando um abraço ao grupo da associação da van Eu saldo Sérgio Pantera que seguiu o seu caminho Ele trouxe seus vaqueiros e correu boi no espinho Desse cara que eu sou fã Saldo Flávio da van e também Tony Roxinho Eu abraço eles todinho mantendo a tradição Visitando a minha casa o meu querido torrão Sou homem sem teludor e o abraço dos PAGEU do fundo do coração Obrigado Obrigado cidadão ontem, hoje e amanhã Três equipes de vaqueiro correndo Correndo boi nós é fã Cabra desempareado Seis não teve o resultado E hoje teve a van Não vai deixar pra amanhã Eu quero dizer pra vocês Corre pede improvisado Com letra e rapidez Eu quero dizer pra o povo Nesse repente eu comovo Vocês pegaram a rei Ei, vou dizer com rapidez Verso vai e verso vem Tony do Pedro Leão Sérgio eu lhe dou nota sem Flávio da van presente Pra os três canto repente E deixo meus parabéns Ei, ei Ferro, Pantera também Eu só dou muito obrigado Esse grande presidente De toda festa de gado Esse repente é pra tu Hoje vem pro Pajau Deixar um conto marcado Ei, ei Ei, neto e léu Muito obrigado Desses vaqueiros eu sou fã Nós estamos no Pajau Nós vem hoje e amanhã Pra todos os vaqueiros eu conto Eles quem marcaram o ponto Da equipe da van Ei, ei Francisco Matinho é fã Francisco Matinho é fã Grande amigo de mamé Francisco é esse tatu Quem tá dizendo é de fé Quando tá numa vaquejada Na corrida de boiada Recorda o cavalo Pelé Ei, ei Ei, ei Veja as coisas como é Que todo amigo é fiel Na casa do Pajau Merece todos troféus Esse torneio eu relato Pra toda a família Eu saldo Do saudoso seu Miguel Ei, ei Fez um bonito papel Por onde ele passou Quando ele se acabou Muita lembrança ficou No mando com o Beno É hoje eu cantando aqui Mandando pra o senhor Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei